Bem-vindos a mais um vídeo de drone aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai trazer um assunto que já faz tempo que eu queria gravar esse vídeo e que infelizmente na última gravação que a gente estava fazendo com o drone eu acabei batendo o drone na árvore por causa disso e porra, falei, tá mais do que na hora de trazer esse assunto pra vocês, gravar esse vídeo aqui pra vocês pra ajudar a dar dica aí também, eventualmente ajudar vocês a evitar a ter o mesmo problema que eu tive. Antes de mais nada, sempre lembrando que o nosso canal não é sobre drone, embora a gente fale bastante sobre o drone aqui, a gente gosta bastante, o drone faz sem dúvida nenhuma uma parte bem grande no nosso estilo de vida, mas na verdade o canal é sobre eu, minha esposa, nossa casinha aqui, nossa moto viajando o mundo e se você está interessado pra ver mais, ficar por dentro do que a gente está compartilhando aí, dá uma olhada no nosso playlist aqui do canal do nosso vlog, certo? Bom, sem mais enrolação, vamos falar do assunto do vídeo de hoje. Bom, eu tenho o Mavic Pro desde janeiro de 2017 e desde o começo, desde os primeiros meses assim, eu já estava bem incomodado com a questão de que toda vez que o aplicativo do celular atualizava, eu perdia todas as configurações customizadas que eu tinha feito no aplicativo ali, configurações de controle de movimento e tudo mais. Esse foi o primeiro momento que eu falei, pô, devia fazer um vídeo falando pra galera, toma cuidado antes de atualizar que você vai perder essas configurações, mas eu achei que não era tão relevante assim e fui levando. Se não me engano, em maio de 2017 eles lançaram uma atualização onde obrigava o usuário a fazer login pra conseguir voar o drone. Eu tinha a minha configuração do aplicativo pra atualizar automaticamente, eu não percebi que ele atualizou e fui pro lugar que eu queria voar o drone, cheguei lá, não consegui fazer o voo por causa disso, não tinha internet, não conseguia fazer login, simplesmente não funcionou, tive que voltar pra casa sem conseguir voar o drone. Essa foi a segunda vez que eu pensei em fazer esse vídeo e falar, pô galera, toma cuidado com quais vão ser as novas funcionalidades introduzidas nas atualizações, que pode acontecer isso com vocês também. Mas aí acabou passando, já não fazia mais sentido, todo mundo já tinha passado por isso, eu falei, pô, deixa pra lá, toca a vida. A terceira, e aí foi a gota pra mim, foi o que aconteceu, que acabou causando um acidente que, embora eu tenha desativado, né, depois dessa atualização, desse negócio que aconteceu em maio de 2017, eu fui lá no Play Store e desativei aqui o esquema de atualização automática, eu fiz uma atualização manual, já fazia meses que eu não atualizava, e fui pro lugar voar, meu, normal, não esperava que nada ia estar errado, fiz todas as minhas configurações de novo, né, tinha perdido minhas customizações lá, fiz todas elas de novo, fui voar e reparei que o drone tava com uma litidão, não o drone, né, mas o feedback, o que eu tava vendo aqui no celular, tava com uma, muito lento, tava com um delay muito grande entre o que tava acontecendo com o drone e o que eu tava recebendo aqui no celular. Sem falar que tava toda quadriculada, a imagem, tava horrível. E não consegui, de novo, não consegui fazer a filmagem. Aí a gente pegou um celular novo, eu falei, ah, sei lá, acho que meu celular já tá velho, já não roda mais a versão nova do aplicativo, a gente pegou um celular novo e tava funcionando normal, então realmente a gente viu que o problema era o meu celular, que não tava conseguindo, cheguei a formatar, não instalei nada no celular, só o aplicativo do drone, e mesmo assim não funcionou. Falei, meu, esquece, vamos usar um celular novo, acabou. Depois de algumas semanas eu tive a ideia de instalar uma versão antiga do aplicativo, eu achei um site que tem todas as versões, eu peguei a versão de fevereiro de 2017, instalei no celular e voltou a funcionar. Era uma versão realmente bem mais leve e tal, voltou a funcionar, eu fiz todos os testes, fiz uns voos de 5, 10 minutos com o drone, tudo parecia muito bem, até que a gente foi fazer essa filmagem num câmbio que a gente tava, fazendo essa troca de vídeo por acomodação. E tava tudo pronto, ela tava posicionada e tal, tinha uma árvore atrás, eu já tinha medido tudo mais ou menos, sabia qual era o movimento do drone que eu tinha que fazer. Na hora que eu fui fazer o movimento do drone, eu puxei o drone pra trás, levantei ele, olhei no celular e não tinha feedback nenhum, o drone tava parado ainda, de acordo com o que eu tava vendo no celular. Na hora que eu olhei pra frente, o drone já tava entrando na árvore. Então, teve um delay ali de, sei lá, uns 5 segundos pelo menos, que acabou sendo a causa do acidente lá. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Essas duas dicas aí de desativar a atualização automática do aplicativo, lá no Google Store ou no Apple Store, dependendo do celular que você tem, obviamente. E a segunda dica é, só atualizar o drone, só atualizar o aplicativo do celular, na verdade, se você tiver certeza, tipo, você entende as funcionalidades que tem, dá uma olhadinha lá nas notas de lançamento que eles fazem, pra ver se alguma daquelas funcionalidades vai agregar valor pra você. Principalmente se você usa o drone de forma profissional. Já teve duas vezes que eu não consegui fazer a filmagem por causa disso. Então, se fosse uma filmagem, se eu tivesse com um cliente ali, imagina, se tem cliente, ator, você pagou pra estar no lugar, meu, ia ser um puta custo, ia dar uma puta dor de cabeça. Então, sempre ter essas coisas em mente, antes de fazer a atualização do aplicativo no celular. Uma coisa que vale a pena também deixar bem claro, eu tô falando do aplicativo no celular, não tô falando do firmware que vai no controle e no drone. E aí, provavelmente, uma da questão que vem é, mas como é que eu vou atualizar o drone e o controle sem atualizar o celular? Tem um outro software, né, pra computador e pra Mac também, que se eu não me engano chama DJI Assist, que você consegue usar ele pra fazer a atualização. Você conecta o controle no computador, você conecta o drone no computador, e você consegue usar seu computador pra atualizar eles, sem precisar atualizar o aplicativo do celular. Certo? Bom, uma ideia que eu tive, não sei se vai ser de valor pra vocês, mas deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver vídeos falando sobre essas notas de lançamento toda vez que sair uma versão nova do aplicativo do celular, e de firmware também do controle do drone, toda vez que sair uma atualização, se vocês quiserem que eu faça um videozinho rápido falando sobre o que que tá saindo nessa nova versão, e se eu, na minha perspectiva, se vale a pena ou não estar instalando essa nova versão. E além disso, o aplicativo do celular também, toda vez que sair uma nova versão, eu posso fazer um videozinho aqui pra compartilhar com vocês o que que tá saindo nessa versão nova, e de novo, se eu acho que vale a pena estar instalando essa nova versão ou não também. Então aqui pra gente, a gente vai querer, vai tá lançando um video sobre drone toda terça-feira, essa é a ideia, a gente já tem uma lista aí de ideias que a gente tem, mas se você tiver algum assunto, alguma coisa que você querer ouvir a gente falando aqui nesses vídeos, deixa aqui no comentário que a gente vai gravar um video pra vocês aí, falando sobre o assunto que vocês querem ouvir. Certo? Acho que é isso pro vídeo de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON